Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o André Moraes, analista de investimentos e hoje a gente vai falar de gráfico, gráfico de dois eixos simples, como o que você tinha na escola. No eixo X você tem tempo, no eixo Y você tem preço e aí o que o analista que gosta de gráfico estuda é exatamente o comportamento do preço com o passar do tempo. Às vezes esse preço sobe com o passar do tempo, às vezes cai e a gente vai tentando fazer essa leitura para tomar a decisão. Ai André, mas não é fácil. Não, fácil não é. Não é fácil entender nada na vida, mas é simples. E é tão simples que eu acho que vai ficar simples eu te mostrar. Fácil até. Olha só, isso aqui é o Ibovespa, de julho, junho de 2018 até maio de 2019. Então a gente está cobrindo aqui quase um ano. Ele está plotado num formato diferente do que a gente está acostumado a ver. Então eu vou mudar para o mesmo formato que a gente está acostumado a ver, que é a linha. Se isso aqui fosse a intenção de voto de um candidato, você poderia me falar é, a intenção de voto desse candidato sobe com o passar do tempo. Se fosse a temperatura média dos últimos 12 meses, você vai falar olha, a temperatura média dos últimos 12 meses sobe. Da mesma forma que se o candidato é esse, você vai falar e com o passar do tempo, a intenção de voto desse candidato cai. Bom, enfim, mas aqui não é a intenção de voto com o passar do tempo. Aqui é preço. Então voltando para o Ibovespa. Ibovespa, tá? Então está ele aqui, está escrito aqui, Ibov. O que a gente observa antes aqui? Que o preço do Ibovespa sobe com o passar do tempo. Isso a gente chama de tendência de alta. Então vamos observar aqui o primeiro pedaço aqui desse gráfico. Vamos pegar aqui, perfeito. Olha, então aqui a gente tem uma tendência de alta e depois ele passa por um pouco de correção. Tá vendo? Então subiu, corrigiu um pouco. Aí depois você teve mais uma tendência forte de alta e depois um movimento mais lateral. Depois aqui um movimento forte de alta e agora um movimento mais lateral. Então fica claro perceber que isso aí é igual a maré que está subindo. Cada onda que invade a praia invade mais do que a onda anterior. Então invadiu a praia, recuou, veio outra onda, invadiu um pouco mais do que a onda anterior. Invadiu um pouco mais do que a onda anterior agora. Ou seja, a gente entende que com o passar do tempo o preço aqui do Ibovespa sobe. Ou seja, o valor das principais empresas brasileiras sobe ou pelo menos subiu no último ano. E da mesma forma que se a gente vê aqui em outro ativo, nesse caso aqui é Cielo. Deixa eu tirar essa linha aqui para não nos atrapalhar. A gente percebe que o que acontece com o preço do ativo aqui? Com o passar do tempo ele cai. Então é como a maré que está baixando. Então veio a onda, invadiu a praia, recuou, veio outra. Deixou aqui um topo mais baixo do que o anterior. Veio outra. Foi lá embaixo, deixou aqui um topo mais baixo do que o anterior, se comparado a esse. E agora mais uma perna de queda. Então aqui a gente percebe que é como a maré que está abaixando, tendência de baixa. Então, enfim, pode não ser fácil, mas é simples de observar. Se fosse intenção de voto de um candidato, você ia falar E esse cara aí, quanto mais perto chega da eleição, menos intenção de voto ele tem. Se fosse o clima, cada dia que passa, mais frio fica. Enfim, isso a gente está acostumado a ver. O que torna a coisa um pouco diferente é que os analistas, ou quem gosta de análise técnica, plota isso não em formato de linha, e sim em formato de barra e de candle. Então, esse vídeo, eu vou falar exatamente sobre esses formatos que são os mais utilizados no mercado. Ou seja, vamos voltar para o gráfico do Ibovespa para a gente sempre primeiro falar de alta, tá? Ao invés de traçar assim, você pode traçar em formato de barra, como está aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para vocês entenderem que é até parecido com o formato que vocês estão acostumados, com o gráfico de linha, né? Mas tem aqui alguns pontos que a gente vai tratar daqui a pouco no PowerPoint, tá? Esse formato de gráfico, pessoal, ele era, na década de 90, o formato usado por quase 100% dos que faziam análise técnica aqui no Brasil. E com o passar dos anos, ele foi sendo substituído por um padrão chamado padrão de candlestick. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês também. Mas ainda é comum você achar, em algumas literaturas, esses gráficos como estão aí. Então, eu sei que você está começando, está estudando, está aprendendo, né? E aí, se você for lá pegar um livro antigo, né? Como, por exemplo, esse aqui do Alexander Helder, que se chama Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, você vai ver que os exemplos dele ainda, até porque esse livro foi comprado há quase mais de 15 anos, né? Ainda tem exemplos com gráfico de barro, tá? Então, eu vou falar aí rapidamente sobre o gráfico de barra e depois eu vou falar como é que é o formato que a gente utiliza hoje em dia e o porquê de se utilizar esse formato, tá bom? Então, vamos lá? Opa! Ah, está aqui... Beleza. Então, gráfico de barra, né? Ele mostra, pessoal, quatro informações que são importantes para a gente, tá? O preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo, tá? O que é esse? Vamos lá. Vamos para um gráfico... Opa! Vamos para um gráfico aqui na tela de um ativo qualquer. Vou pegar aqui vale três, tá bom? E a gente vai observar o pregão. Esse gráfico, ele tem um período diário. Tem um D aqui, não é à toa. Ou seja, ele mostra um pregão de todo um dia, tá? O dia começa às 10 horas da manhã e aí essa barra na horizontal à esquerda marca o preço de abertura, tá certo? Aí a Vale caiu um pouquinho. A mínima dessa barra na vertical mostra a mínima do dia. Aí ela subiu, veio aqui e a máxima dessa barra mostra a barra do dia. E depois, quando fecha, ou seja, às 5 da tarde o pregão fechou, fica uma barra na horizontal à direita, tá? Então, esse aqui é o fechamento do dia. O preço mais importante que a gente observa é o de fechamento. Mas é muito bom saber também os preços de abertura, máxima e mínima do papel. Por isso que a gente usa esse formato de gráfico, tá? É importante dizer que o único período que a gente utiliza não é o diário. Na verdade, eu deixei para faltar dois vídeos no mesmo dia porque esses dois vídeos estão extremamente ligados. Se for um gráfico diário, o preço de abertura é o primeiro negócio do dia e o preço de fechamento, o último negócio do dia. E aí, durante o dia, você vai ter preço máximo e preço mínimo. Mas esse pode ser um gráfico com a leitura semanal, tá? Ou seja, o preço da abertura é o primeiro negócio da semana. Se na segunda-feira não for um feriado, for uma semana de cinco dias úteis, o preço de abertura é o primeiro valor negociado na segunda-feira quando abre o mercado. E o preço de fechamento, o último valor negociado na sexta-feira quando fecha o mercado. E, além disso, o preço máximo alcançado da semana é marcado e o preço mínimo também, tá? Ficando uma barra que, quando ela é positiva, ela é mais ou menos assim. Ó, abertura, né? Então, o preço abriu aqui, caiu, subiu e fechou aqui. Muito parecido com aquela barra que a gente acabou de mostrar em Vale, tá? Beleza, essa barra pode ser negativa também, ou seja, o preço... Aliás, além disso, a máxima da barra na vertical mostra o preço máximo alcançado e a mínima dessa barra mostra o preço mínimo alcançado, tá bom? E quando ela é negativa, significa que o preço de abertura aconteceu nesse nível e o preço de fechamento no nível inferior, tá? Além disso, você tem o preço máximo e o preço mínimo alcançado pela barra, perfeito? Então, é uma leitura bem simples, né? Ah, não é fácil, não é, mas depois que você olhar, você passa uma semana olhando o gráfico, você vai ver que você vai entender que é uma coisa simples, né? Porque, enfim, cada barrinha dessa acaba te mostrando quatro elementos fáceis de serem identificados, tá bom? Abertura, fechamento, preço mínimo e preço máximo, tá? Então, quando eu coloco... Opa, errei de gráfico, tá? Vou tirar o zoom aqui e vou colocar o gráfico do Ibovespa. Então, olha só, quando você olha um gráfico como esse aqui, né? O que a gente vai... qual é a observação que a gente vai fazer? Bom, isso aqui é o Ibovespa, o preço do Ibovespa sobe com o passar do tempo, tá bom? Da mesma forma que se a gente vier em outro gráfico aqui, no gráfico de Cielo, que eu já usei como exemplo, tá? A gente observa o quê? Que o preço de Cielo cai com o passar do tempo. A primeira observação que você tem que fazer no gráfico é essa. E, é claro, depois você vai ter que fazer alguns ajustes finos pra decidir a hora de comprar, a hora de vender e a hora de ficar de fora, tá? Mas a primeira observação que você vai fazer analisando o gráfico é exatamente essa. Esse ativo sobe com o passar do tempo, esse ativo cai com o passar do tempo e, principalmente, aonde estão os pontos de reversão, de inflexão de movimento, que é onde se ganha mais dinheiro quando você acerta uma operação no início de um movimento, tá bom? Beleza, André, você falou sobre gráfico de barra, mas parece que não é esse o gráfico que é utilizado hoje em dia. Realmente, é esse aqui, tá? Vou colocar no gráfico do IBOV pra gente ver primeiro alguma coisa que sobe com o passar do tempo. Esse é diferente, né? Ele é formado, olha só, vamos pegar aqui um candle qualquer aqui que aconteceu em algum momento, tá? Aliás, dois, tá? Pra gente fazer um estudo mais legal. Esses dois aqui, tá? Ele é formado por um corpo, tá vendo, ó? Que pode ter, pode ser vazado ou pode ser preenchido, tá? E também você tem uma sombra aqui em cima, né? Um pavio aqui em cima, que a gente chama de sombra superior. E aqui embaixo, a gente tem uma sombra inferior, né? Mesma coisa com esse candle também, só que ele é preenchido. O que muda aqui é onde é a abertura e é onde é o fechamento, tá bom? Vamos lá. Mesma coisa, né? Aqui a gente tá olhando o Ibovespa no gráfico diário, né? Mas poderia, por exemplo, ser o Ibovespa no gráfico semanal. Ou, num gráfico que é muito utilizado por quem faz day trade, num gráfico de 5 minutos, tá? Então, cada barrinha dessa tem 5 minutos de duração. Então, ó, essa barrinha aqui é a barra das... Aliás, deixa eu pegar uma diferente aqui, mais parecida com tudo que a gente viu. Essa aqui, tá? Essa barra aqui é a barra das 10h55. Então, ela abriu às 10h55, subiu, caiu e às 11h, já que ela tem 5 minutos, o último negócio antes das 11h, quando fechou, marca exatamente o preço mínimo alcançado, o preço de fechamento naquele momento, tá? Vamos lá dar uma explicação no PowerPoint, que eu entendo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Então, o gráfico de candlestick, ele também mostra o preço de abertura, fechamento máximo e mínimo, assim como o gráfico de barra. A grande diferença é que quando o candle é vazado, aquele corpo é vazado, significa que o fechamento aconteceu em um nível mais alto do que o de abertura, tá? E quando o candle é preenchido, perdoe, deixa eu falar, quando o candle é vazado, o fechamento aconteceu em um nível mais alto, não sei se falei mais baixo, mas se falei já me corrijo, tá? Mais alto do que a abertura. E quando o candle é preenchido, o fechamento aconteceu em um nível mais baixo do que a abertura. Isso é importante, eu quero saber se com o passar do dia o preço sobe ou cai, tá? Então, quando o candle é assim vazado, né? Ou seja, o interior dele tem a mesma cor do fundo do PowerPoint, significa que o preço abriu aqui e fechou aqui em cima. E além disso, na sombra superior, você tem a máxima alcançada na duração do candle e na sombra inferior, o preço mínimo alcançado na duração do candle, tá? E se o candle for preenchido, é exatamente o contrário, significa que o preço abriu aqui, fechou aqui embaixo, além disso, você tem um comportamento onde marca o preço máximo alcançado e aqui a sombra inferior, o preço mínimo alcançado. Tá bom, André, mas por que é tão importante saber onde está o preço máximo, a abertura e o fechamento, né? Eu vou colocar aqui o gráfico diário e vou colocar aqui vale 3, tá? Eu vou dar um zoom bem grande, né? É importante eu saber se com o desenrolado do dia, né? Esse ativo ganhou força ou perdeu força, né? Então, se a gente pegar aqui esse candle, que é um candle diário de vale, a gente percebe que a vale abriu, caiu um pouquinho, né? Olha só, deixa eu dar mais um aqui, você vai ver que tem uma sombra inferior pequenininha. E depois disso, subiu o dia inteiro, veio até perto de 50, 70, recuou um pouquinho no final. Ou seja, a vale ganhou força com o passar do dia, o preço de fechamento acondicionou um nível mais alto do que o da abertura, né? E às vezes, a gente também percebe coisas diferentes, né? Por exemplo, aqui a vale abriu, tentou subir, não conseguiu, desceu e fechou num valor bem abaixo ao preço de abertura, né? E os padrões gráficos de candle chic são tão usados hoje em dia, porque o formato do corpo real, né? Esse corpo que tem o candle, o tamanho da sombra, dá algumas dicas pra gente de como serão os próximos dias, no caso de um gráfico diário, ou os próximos candles de 5 minutos, no caso de um gráfico de 5 minutos, tá? Que, na literatura que tem sobre candle chic, todo mundo fala muito em reversão, tá? Eu não uso esses sinais, na maioria das vezes, com algumas exceções, como uma que eu vou mostrar aqui em Vale, para entrar em operação. Mas eu uso muito pra sair, né? Então, daqui a pouco, daqui a alguns dias, a gente vai fazer um vídeo falando só sobre esses padrões de candle chic, que vocês vão entender exatamente o conceito inteiro que tem por trás, tá? Mas a gente usa o gráfico de candle chic hoje em dia, porque isso acaba tirando a gente de algumas operações a partir de um certo ponto e dando algumas entradas em operações a partir de um certo ponto. Eu vou até utilizar esse gráfico que tá aí na tela pra falar disso com vocês. Um dos padrões mais significativos na análise técnica é esse padrão que a gente tem aqui em Vale, tá? É um padrão chamado de BB abandonado de baixa, tá? É quando você tem um dia negativo, tá certo? Um gap no segundo dia, deixando uma distância entre o preço de fechamento do primeiro e a máxima do segundo dia e depois um terceiro dia positivo, como foi esse aqui, deixando um gap entre o segundo e o terceiro dia, tá? Ou seja, é mais provável a partir do aparecimento dessa figura que o preço continue a subir e alcance novo topo do que volte a cair e faça nova mínima, tá? Ou seja, aqui a gente tem na Vale uma possibilidade de compra se no pregão seguinte ela romper a máxima desse dia, tá? Isso é muito mais fácil de enxergar num gráfico diário do que em gráfico intraday que não tem gap. Além disso, isso é muito mais fácil de enxergar num gráfico de candlestick do que num gráfico de barras. Por isso a gente já utiliza o gráfico de candlestick, tá bom? Então, a gente fica com esses gráficos tentando buscar esses sinais. A gente já mostrou, por exemplo, esse sinal aqui que tem Vale no pregão de sexta-feira, né? Esse vídeo tá sendo gravado aí na manhã aí de madrugada ainda, 8 horas da manhã aqui de sábado, tá? Então, isso dá uma dica pra gente de como pode ser os próximos pregões aí em Vale, né? Então, esse estudo é sempre feito, né? Com bastante cuidado, né? E te ajuda principalmente a sair de operação. Eu coloquei aqui o gráfico da GGBR, né? Pra te mostrar, por exemplo, uma situação que é diferente em relação ao padrão, mas é o mesmo conceito, né? Quando você tem um candle pequeno, de corpo real pequeno, sendo completamente abraçado por outro, né? Que vem a seguir, ou seja, esse primeiro candle positivo com corpo real pequeno, o segundo candle grande, tá? Envolvendo todo o primeiro, a gente chama esse padrão aqui de dois candles, né? De engolfo de baixa. Quando você tem exatamente esse padrão, é mais provável que o ativo... Aqui a gente tá falando de Gerdau no gráfico diário. Que o ativo caia nos candles seguintes. Quando você tem um ativo como esse, que a gente chama de martelo, é mais provável que o preço suba nos pregões seguintes. Então, olha só, a gente tem com esses padrões de candle tick, né? Dicas de qual é o movimento, ou pelo menos o sentido mais provável a partir do aparecimento de um desses padrões. E a partir daí você pode, por exemplo, no caso de estar comprado aqui, zerar uma compra, ou até mesmo fazer uma venda. No caso de estar vendido aqui, fazer uma compra, ou pelo menos zerar uma venda. Ou seja, você vai usando esses padrões de candle tick para otimizar as suas operações, tá? Por isso que a gente gosta tanto de usar esse gráfico, tá? Então, se você resolver acompanhar o meu canal, né? Pô, eu vou escolher o André como tutor aí para o meu aprendizado. Você vai ver que em todos os meus exemplos, em todos os meus vídeos, e olha, são mais de dois mil, eu vou utilizar esse gráfico de candle tick, tá? Bom, duas coisas importantes. Este vídeo, né, ele precisa ser complementado pelo próximo, tá? Onde eu vou falar de tempo gráfico, tá? Eu entendo que muita gente, quando está no início, acaba escolhendo um tempo gráfico e só faz o seu estudo nesse tempo gráfico, né? E foi assim comigo também, quando comecei. Até ler esse livro, tá? Que é como se transformar em um operador investidor de sucesso. Aqui na página 249 desse livro, ele fala de um conceito de usar três telas para tomar decisões na hora de operar, né? E desde o momento que eu li isso aqui pela primeira vez, eu passei a utilizar exatamente esses três tempos gráficos na tomada de decisão. Então, esse vídeo falou sobre por que o gráfico de candle tick, como ele é plotado, o que significa esse corpo real, essas sombras, tá? Eu vou mais à frente, porque já é um assunto um pouco mais avançado, falar para vocês de cada um desses perfis que eu mostrei. Eu falei do engolfo de baixa, eu falei do martelo, eu falei do bebê amaldonado. Tem mais alguns padrões que a gente consegue enxergar no gráfico, alguns com mais frequência, outros com menos frequência, tá? Mas o próximo vídeo que eu vou esmiuçar essa coisa do tempo gráfico, eu acho que vai ser mais representativo para o aprendizado, tá? Até para mim, é bom rever conceitos, né? Fazia tempo que eu não li esse livro novamente e ontem, na hora que estava estudando aí para fazer esse vídeo, eu acabei me lembrando de coisas que não lembrava há algum tempo, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu fazer um convite para vocês, o primeiro link na descrição desse vídeo fala de um curso que eu tenho chamado Estratégia e Timing, ele é feito ao vivo, tanto de forma presencial como de forma online, presencial aí nas principais capitais brasileiras, já tem algumas datas marcadas até pelos próximos meses, pelo menos, tá? E também acontece de forma online, né? É um curso que aborda conceitos básicos para quem está dando os primeiros passos, isso eu entrego de forma gravada e no formato ao vivo, né? Eu falo das minhas estratégias e, portanto, de um conteúdo mais avançado, né? Então, esse primeiro conteúdo que é entregue e gravado vai te colocar num patamar suficientemente alto para entender os conceitos que eu vou passar no evento ao vivo, tá? Esse evento acontece em dois dias, sábado e domingo, ou na sua cidade ou de forma online. E depois, pessoal, a gente tem um acompanhamento durante alguns meses com duas aulas mensais para que vocês possam tirar dúvidas. É claro que vocês não vão aprender tudo que eu vou falar no final de semana e depois, na segunda-feira, já sabe tudo. É natural que você assista o conteúdo, vá para o mercado, vão surgir algumas dúvidas e você vem nessas aulas para tirar dúvida comigo nos próximos meses, né? Então, são mais de 10 aulas ao vivo depois, né? De forma online, sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, onde você vai poder tirar suas dúvidas, tá? Tudo isso fica gravado e você pode rever depois, além de participar de grupo, por exemplo, do Telegram, onde muita gente que já está lá acaba tirando as dúvidas do que estão chegando, perfeito? Enfim, se você está querendo aprender, dá uma olhada aí na descrição do vídeo aí embaixo e já fica o convite. Vai ter um link aí para o próximo vídeo, onde eu vou falar de tempo gráfico, que eu acho que é um conceito importante e acaba já te ajudando, não só a enxergar se isso aí sobe com o passar do tempo, se isso cai com o passar do tempo, mas sim se está na hora de comprar ou não, se tem tudo que eu preciso para já pensar numa compra ou não, ou se tem tudo que eu preciso para pensar numa venda ou não, perfeito? Bom, eu acho que para esse vídeo está muito bom, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo.